Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui num novo projeto que estamos apresentando a vocês, que é o projeto onde vamos falar um pouco sobre literatura infantil. Há algum tempo atrás eu fiz alguns comentários na internet sobre literatura infantil e o pessoal gostou bastante e dado o retorno que eu tive, hoje eu achei por bem fazer um material com essa temática. Eu, primeiro de tudo, quero esclarecer que o meu objetivo aqui é alcançar os pais, para que os pais alcancem as crianças, tá bom? Mais do que os pais, na verdade, quero alcançar o público adulto. Então, pais, avós, tios, enfim, adultos que têm crianças na família e que querem ver essas crianças serem inseridas no mundo da literatura. Então, o meu objetivo aqui não é fazer uma live para crianças, tá bom? Se tiver alguma criança assistindo, muito prazer, fico muito feliz com a tua presença, mas essa live aqui, esses vídeos que eu vou colocar para vocês, são vídeos objetivando alcançar os pais. Por que isso? Porque são vocês que têm contato com os seus filhos. Então, jamais eu quero eu ter esse contato, porque o meu contato será muito esporádico. O mais importante de tudo aqui é usar essa ponte, né? Que são os adultos que estão aí e, obviamente, com o fim de que os adultos alcancem os filhos e passem. A criança é o objetivo último aqui, o ponto final dessa discussão. Porque o que nós queremos é que a criança seja inserida no mundo da literatura. Lembrando-nos sempre que, quando se fala sobre arte, né? E a literatura é uma das seis artes clássicas. Quando se fala sobre arte, nós queremos alcançar a alma humana, né? Não existe a alma da criança, não existe a alma idosa, existe o ser humano, né? Então, nós, com a arte, nós alcançamos a alma. E isso é muito importante ser dito logo de início, porque hoje o público infantil, ele é um público caracterizado, estigmatizado, é a melhor palavra. É um público estigmatizado como um público incapaz. A infância hoje se tornou um período na vida do ser humano, né? Um período de incapacidades. É um período onde não se tem acesso à arte e nem se deve ter, porque a arte é coisa para adulto. É um período onde não se tem capacidade para o trabalho. É um período onde não se tem capacidade para, enfim, capacidade para nada que pertence ao mundo adulto. Então, essa concepção já é uma concepção muito negativa para o ser humano, porque ela transforma a criança num ser aquém da humanidade. Não é assim. Quero deixar claro para você logo de início. O seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, ele tem muito mais capacidade do que você imagina, né? Não por outro motivo, quando nós estamos na primeira infância, é que nós nos damos a uma das atividades intelectuais mais difíceis de toda a nossa vida. E é a atividade de aprendermos um idioma. E esse idioma, ele é aprendido com a mesma facilidade a criança nascendo no Brasil ou na China, né? As criancinhas na China também começam a falar com dois aninhos de idade, iguais às criancinhas norte-americanas e no Brasil. Então, a criança que nasce no Japão aprende a falar japonês sem nenhuma dificuldade. Isso pela capacidade cognitiva muito alta de todos nós, quando somos crianças, né? Vá você ensinar japonês para um adulto aí, um brasileiro adulto de 40 anos. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, quero deixar claro aqui para todos vocês que é preciso que nós entendamos, né? O que é a formação humana, o que é o ser humano e que a infância, e hoje também temos, né? A adolescência, a pré-adolescência, todas essas fases da vida humana, elas dizem respeito a classificações humanas, pois, na verdade, o ser humano, ele é o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto um bebezinho, um jovem ou um idoso, tá bom? Eu quero apresentar o mundo da literatura para vocês de uma forma que vocês também consigam apresentar o mundo da literatura para as crianças, tá bom? Eu vou tentar fazer uma síntese aqui, porque não quero fazer um material longo, uma análise longa, até mesmo porque aqui é apenas o primeiro vídeo, tá bom? De uma série de vídeos que eu vou postar aqui com uma periodicidade ainda a definir, mas comunicarei vocês assim que eu tiver um plano de trabalho aqui já definido, o que não é o caso hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, por que você precisa inserir o seu filho no mundo da literatura? Hoje, nós temos um sistema educacional que ele é muito perverso, porque o sistema educacional hoje, ele mantém a criança por, a pessoa, o estudante, mantém o estudante por cerca de 20 anos na escola, isso é muito duro, né? Se você pega todo o primeiro grau, isso que a gente chama no Brasil de primeiro grau, né? Que são nove anos escolares, são nove anos da vida de uma criança. Você tem mais três anos ali no ensino médio, já são 12. Se calcula-se aí, né? Quatro anos de ensino superior são 16 anos. Se a pessoa fizer um bacharelado, um mestrado, alguma coisa, a gente chega perto dos 20 anos. É muito duro isso, você imaginar 20 anos, né? Quantos grandes poetas, quantos grandes homens morreram antes dos 20, né? Ou morreram aí, né? Na casa dos 20. Então, a gente pensa que hoje no Brasil você tem a formação escolar, uma formação muito prolongada, é muito mal feita, né? Muito prolongada. E nem por isso ela treina, né? Ela capacita o estudante a uma miríade de ciências, né? Um domínio de um exército de ferramentas, não. E a criança hoje, ela também é muito prejudicada pela forma com que a escola lida com a arte. Veja, nós temos seis artes clássicas, né? Hoje, no mundo moderno, quando se fala de arte, é muito comum se ouvir sobre o cinema a sétima arte, né? Você veja, até mesmo no trato para com a arte, há um desmerecimento para com as artes clássicas. E a arte da literatura é uma arte muito acessível a todos nós, né? Assim como também a arte da música é muito acessível. A arte da literatura, ela sofre nas escolas, porque tem-se a concepção de que a criança não deve ser entregue nenhum material de difícil compreensão para não castigá-la mentalmente. Então, a criança, por não ter maturidade, né? Seja lá o que isso for. Por a criança não ter maturidade mental, intelectual, cerebral até, ela precisa de textos muito palatáveis. E os textos que são entregues às crianças são textos muito fracos e de forma até proposital, porque se entende que um texto de difícil compreensão para uma criança é um texto que irá castigá-la e afastá-la do mundo da literatura. Obviamente, né? Por isso a gente pode dizer hoje que é óbvio isso, né? E essa estratégia não dá certo, porque nós temos uma geração inteira de brasileiros que não gostam de literatura, né? Nós temos uma geração inteira de brasileiros que leem Dom Casmurro na escola e quando adultos detestam Machado de Assis. Isso é a regra no Brasil. Você precisa inserir o seu filho no mundo da literatura, porque é uma arte, assim como a música, é uma arte que pode ser acessada ainda na primeira infância. Então, assim, tanto a música quanto a literatura podem e devem fazer parte de uma família saudável, devem fazer parte do mundo da criança, para que a criança cresça já entre essas duas artes. Mas por quê? Por quê? Mais um porquê, né? As crianças gostam tanto de porquês, né? Por que isso? Porque o que faz o homem querer o melhor? O que faz o ser humano querer mais? O que faz com que o nosso espírito queira o melhor da vida? E todo pai, toda mãe, todo avô e avó quer que o filho e o neto queira o melhor, né? Todos nós queremos isso. Você quer que o seu filho sinta a vontade de ter a melhor profissão, estudar nas melhores universidades, ter o melhor emprego, ter a melhor esposa, o melhor marido. Todos nós queremos isso para os nossos filhos, né? E como nós podemos ter um espírito altivo, um espírito sedento pela excelência? Como nós podemos ter isso, se não pelo convívio, né? Pelo contato com a arte. Não há outro meio. A arte, ela é, propriamente, a arte é o meio pelo qual o ser humano demonstra, o ser humano passa a outro o que ele colheu ao longo da sua vida de grandioso, né? De maravilhoso, de elevado. Então, quando você observa, por exemplo, uma escultura, você está observando ali uma construção, você está observando uma criação, uma geração. O artista, né? O escultor, ele de uma pedra, de um bloco de pedra, de um bloco de madeira, ele esculpe, ele pega de uma matéria-prima bruta e traz à existência algo que estava potencialmente dentro daquele bloco de pedra, mas jamais se faria real não fosse o intermédio do artista. Então, quando você tem um escultor pegando um bloco de mármore e transformando aquele bloco de mármore num cavalo, né? Encavalgada. É interessante observarmos isso, que aquele cavalo encavalgada estava dentro do bloco de pedra. Mas foi o artista que tirou ele lá de dentro. Da mesma forma, a pintura, quando um pintor pega as suas tintas de cores básicas e mistura aquelas tintas e traz à existência um novo pigmento, né? Que não estava presente, quando ele mistura o verde com o vermelho, quando ele mistura com o branco, com o preto, quando ele mistura com o azul, e vai trazendo à existência outros elementos que não se faziam visíveis, mas estavam lá. Estavam dentro daquele pigmento verde, dentro daquele pigmento azul, né? Não foi trazida à existência uma materialidade nova. O que foi trazida à existência foi, aos olhos, à visão de pigmentos que não se mostravam claros, com as cores básicas separadas. A literatura, ela tem o poder de se utilizando um alfabeto, no caso, né? Nosso, o alfabeto brasileiro, são 26 letras. A literatura tem o poder de, com essas 26 letras, produzir textos os mais diversos. E é interessante, quando você se coloca diante de uma poesia, por exemplo, né? Que será o tema da nossa aula de hoje. Quando você se coloca diante de uma poesia, quando você se coloca diante dos Lusíadas, você vê que os Lusíadas, eles são feitos da mesma matéria-prima que uma bula de remédio. Ambos se utilizam das 26 letras do alfabeto brasileiro, né? Da língua brasileira, alfabeto português. Então, é interessante isso. Você vê que é possível escrever uma lista telefônica e é possível também escrever um Don Quixote. com a mesma matéria-prima. Mas, o que faz a diferença? O que faz a diferença é o artífice. O que faz a diferença é o artista, né? É a pessoa que manipula aquela matéria-prima, no caso, o alfabeto brasileiro, e o reposiciona de forma tal a criar suspense, né? A criar drama, a criar alegria, gozo, prazer, a criar medo no leitor. Então, a arte da escrita é a arte da organização da mente, né? Do pensamento. É trazer à existência aquilo que já existe, mas está abstrato na mente do autor. Trazer aquilo através de materiais gráficos, né? Através de signos gráficos, que são as letras. Traz aquilo à existência num reposicionamento e ao expor aquele posicionamento inteligente diante do leitor, faz com que o leitor tenha sensações. E isso é arte. Por que livros que se proliferam hoje nas estantes das livrarias, na sessão de literatura infantil, por que esses livros não são arte? Por que nós temos tantos livros assim, toda criança conhece hoje, né? As histórias do Capitão Cueca. É uma série de historinhas pra criança. Diário de um banana. Historinhas para criança. Nós temos literatura infantil juvenil, né? Que fez um público tão grande diante do... Nos adultos, né? Os adultos se tornaram um público muito fértil da literatura infantil juvenil, né? Harry Potter. Todo esse material nesse tipo, né? Místico, fantástico. Por que que esse material nós não podemos classificar como arte? É porque é um enjoo dos artistas, né? É uma frescura da intelectualidade. Olha, classificar algo como arte ou não, né? Classificar algo como arte é feito através de uma análise da consequência daquela obra após consumida. Então, quando você tem um livro que após lê-lo você se divertiu, você tem uma peça de entretenimento. E assim nós temos em todas as artes. Há teatro para entretenimento. Há música para entretenimento, né? Há livros para entretenimento. Não que a arte não produza o entretenimento, mas a arte produz a contemplação. A contemplação é o observar seguido de assombro. É você observar algo e ao observar você se sentir diante de algo maior. Então, quando você se coloca, lógico, né? Vamos pegar aqui exemplos máximos e depois vamos para os mínimos, né? Quando você se coloca diante da capela cistina, né? Ainda que pela internet você veja uma foto, né? Assim, quando você se coloca diante da capela cistina, a reação natural é a reação da arte, é a reação do enlevo, é a reação de você ver que, opa, peraí, estou lidando com algo maior. Há algo excelente. Ainda que quem observa não compreenda nada, né? Compreende que não compreendeu por lhe faltar grandeza, mas não que não compreendeu por aquilo ser algo ruim, incompreensível, incognizível. Quando você se coloca diante de um texto de entretenimento, né? Diante de um texto muito simples, muito bobo, e a gente vai ler aqui uma poesia escrita aparentemente de forma simples e você verá a diferença, quando uma criança, por exemplo, se coloca diante de uma literatura boba como essas que eu estou citando, né? Como uma série, tem uma série também muito famosa de livros infantis que é A Princesa que Solta Pum, umas coisas assim, bem bobinhas, bem idiotas, feito para a criança incapaz, quando você vê um material como aquele, você não se eleva. você não vê a criança fechar o livro e pensar, né? Você não vê a criança ter a reação de fechar o livro e se sentir reduzida diante de um mundo excelente, pelo contrário. A literatura de entretenimento, ela tem o papel de elevar o leitor e fazer com que o leitor reine. E por isso, a literatura de entretenimento agrada tanto os pais hoje, porque nós vivemos em um tempo muito estranho, né? Que após a queda das monarquias, a queda dos impérios, hoje proliferam-se as princesas, né? Então, o império e a monarquia, o reino hoje, ele é abominado, né? A democracia foi elevada a uma onipotência em todo o planeta, né? Não obstante esse entronamento da democracia, as princesas se tornaram todas as menininhas do mundo, né? E os príncipes todos os menininhos. Então, ninguém hoje mais cria alguém para vencer obstáculos, né? Os pais hoje criam os filhos para que não passem por dificuldades, para que não enfrentem obstáculos, né? Os pais enfrentam os obstáculos para os filhos. E o que resta ao filho? Reinar. Reinar e se colocar sobre toda a humanidade, sobre todos os coleguinhas da classe e tal. Essa é a literatura de entretenimento. É a literatura que faz você se sentir melhor, se sentir bem, se sentir potente, se sentir a própria obra criada, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o poder, né? Da literatura que vem a nós por meio de uma das nossas maiores autoras, indiscutivelmente reconhecida como a maior poeta, né? Brasileira. utiliza-se muito comumente no Brasil o termo poetisa, né? Para se falar sobre as mulheres, né? As moças poetas. Mas Cecília Meirelles não gostava do termo poetisa. Ela achava estranho, ela achava que seria uma caracterização, uma diferenciação de gênero, né? Querer dizer que haviam os poetas e as poetisas. Então, segundo ela, quem manobra os caracteres para produzir textos belos é poeta. E ela se considerava uma poeta e nós temos aqui este livro. Este livro que é um clássico. Este livro é um clássico no Brasil, talvez um dos maiores, um dos maiores clássicos da literatura infantil no Brasil, que é o livro Ou Isto ou Aquilo. Essa obra, né? A obra Ou Isto ou Aquilo é uma obra que tem quase 60 poemas, então, se não me engano, são 56 poemas aqui nessa obra e há uma imensidão de temas, uma imensidão de formas de construção do texto. Há textos muito interessantes, muito curiosos, muito emocionantes. Há textos que quando o pai, a mãe, quando o adulto lê para o filho, o adulto se apaixona por Cecília Meirelles lendo este livro, esta obra de poesia infantil. Então, eu quero mostrar para vocês aqui a primeira peça, o primeiro poema aqui do Ou Isto ou Aquilo. Ou Isto ou Aquilo é o título de um poema, indiscutivelmente, o poema mais conhecido, mais famoso dessa obra e uma das poesias infantis mais conhecidas do Brasil e eu vou começar pelo primeiro, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira a primeira a primeira poesia desse livro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, tá? Eu leio sem pausa, vou ler direto a poesia, depois a gente volta, faz várias releituras e eu explico e falo sobre como ler para crianças e aí a gente começa aqui a falar sobre o produto em si, tá bom? Primeiro, vamos fazer uma leitura direta. Vamos lá. Colar de Carolina Com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal. torna corada a menina e o sol vendo aquela cor do colar de Carolina põe coroas de coral nas colunas da colina. Então, nós temos um texto aqui com uma estrutura simples, uma estrutura livre, você tem três, você tem um verso, você tem uma estrofe de quatro versos, duas estrofes de três versos, depois tem uma estrofe solta com um verso só, um texto curto e com uma análise aqui que a gente pode ficar por horas aqui analisando esse poema, tá bom? Primeiro de tudo, a Cecília Meirelles, ela escreve um texto especial para crianças, então ela não escreve uma poesia que, ao ser consumida, o consumidor, o leitor, fala, poxa, é boa para crianças. Não, é um produto, é uma poesia construída para crianças. Então, essa preocupação é uma preocupação lógica, é a essência do próprio trabalho, mas é uma preocupação que foi executada pela Cecília Meirelles com uma grandeza que é muito rara de ser vista hoje, porque ela não faz um material ruim, fraco, pobre, muito pelo contrário. ela consegue jogar no mundo da infância uma grandeza, um nível de dificuldade, de complexidade, se utilizando de ferramentas infantis, mas um nível de complexidade maduro, adulto. Então, você veja que nesse texto, primeiro, a Cecília Meirelles, a poeta aqui, ela vai criar um texto onde há uma personagem, essa personagem é uma menininha e ela se chama Carolina. Então, aqui você já tem uma primeira ferramenta que é uma ferramenta muito utilizada nas artes. Quantas músicas há com o nome de mulheres? No Brasil, a gente tem várias, Janaína, Carolina, Carol, então a gente tem várias músicas, várias expressões artísticas, esculturas que são feitas sobre uma mulher, tem o nome da mulher, então é algo muito comum. Mas a Cecília Meirelles utilizou o nome de uma criança, Carolina, então ela já fez aqui um personagem que já vai pegar um público interessante, que é a própria criança que se chama Carolina, a criança que tem uma irmã Carolina, a criança que tem uma amiga Carolina, uma priminha, então aqui você tem uma infinidade de situações que já vão criar intimidade por si mesmo com a própria leitura. Depois, nós temos a Cecília Meirelles utilizando aqui uma estrutura que é uma estrutura natural da criança, uma estrutura do processo de alfabetização da própria criança, que é a identificação de uma letra, a identificação de uma letra de forma muito fácil, que é a letra C. Então, nesse poema, nós temos colar, Carolina, coral, colunas, colina, polo, cal, corada, coroas e colunas. Nós temos aqui pelo menos 11 palavras que se iniciam com a letra C. Então, essa forma de construção é uma forma que atrai a criança. Quando você lê um material para a criança, por favor, não explique. Não explique. Não faça isso para uma criança. Não faça isso para uma criança, porque a maior beleza da infância é a falta de limites para a imaginação, algo que a gente perde com a idade. Então, é muito difícil para um adulto ler uma poesia infantil e conseguir imaginar tudo que uma criancinha de 5 anos de idade imagina. Então, não leve os seus problemas para a criança. Guarde os seus traumas, porque é isso que a vida adulta é, um tempo da nossa vida carregado de traumas. Diz-se muito comumente que a velhice, todo velho é chato, fica enjoado, cheio de manias. O que é isso? Senão, o acúmulo de traumas. O acúmulo, o que se chama de manias na velhice, na verdade, é um acúmulo de formas que eu só admito, eu só aprecio sendo feitas de um jeito único. Não leve os seus problemas para a mente da criança, deixe ela produzir e pelo contrário, deixe ela trazer para você toda a expansividade que ela conseguiu ter na sua mente, no seu espírito ao ouvir a poesia. Carolina, pelo menos 11 palavras que eu identifico aqui e a cena. A cena que se passa o poema, ela é uma cena claramente, você que é adulto, você consegue construir essa estrutura melhor, porque aqui já não é um trabalho de imaginação, mas pelo contrário, um trabalho de sistematização do enredo, sistematização das palavras em torno de um sistema lógico. Então, vou ler mais uma vez e você preste atenção agora no cerne do que está escrito e imagine o que está posto diante de você, tá bom? Ouça a leitura. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. e o sol vendo aquela cor do colar de Carolina põe coroas de coral nas colunas da colina. Esse poema é um poema que tem uma... ele, apesar de ser infantil e ter um ar infantil, ele se utiliza de palavras que não são bem as palavras do universo infantil como nós o conhecemos hoje, esse universo bobinho. você veja que aqui nós temos colar, coral, colunas, colinas, colo, cal, corada, coroas, são todas essas palavras, palavras de um uso incomum, se não raro. coroa. A palavra coroa é uma palavra mais comum ao vocabulário de uma criança, assim como a palavra colar. Mas coral, colunas, colina, polo, cal, essas palavras não são palavras comuns no vocabulário da criança. Facilmente, você vive seis anos da sua vida sem pronunciar a palavra colina, ainda mais uma criança que nasce e cresce numa cidade grande onde se vê apenas asfalto, onde não se vê, pouco se vê da geografia tão comum no nosso país. mas aqui nós temos uma outra característica muito interessante nesse texto que é quando se lê e se forma a imagem na mente se percebe a cena com algumas características interessantes. Por exemplo, falando aqui sem olhar para o texto, me chama a atenção quando se fala sobre o colo de cal. O que é o colo de cal? Quando se fala sobre o colo de cal sabemos que era uma menininha tão branquinha tão branquinha que era branca que a gente fala no Brasil a gente costuma falar branca que parece um fantasma ou é tão branca que é transparente no Brasil você tem o costume de falar isso. E aqui a Cecília como ela quer utilizar a letra C ela fala que é um colo de cal cal é branquíssimo então era uma menininha bem branquinha. É interessante também que o texto fala sobre as cores e essas cores elas são trazidas para o texto através do colar de coral então o colar de coral é um colar que é feito de pedrinhas com cores diversas que colorem aquele colo tão branco da menina e é interessante porque o colo da menina ele é colorido ele recebe cor do colar mas quando o sol se bate nessa cena o sol o sol também e me parece que esse poema ele retrata o entardecer porque quando o sol bate nessa cena o sol também colore o cume das colinas então as colinas são a colina é aquele relevo que não é uma montanha mas também não é uma planície então são pequenos pequenas elevações pequenos montes e o sol me parece que é o entardecer porque quando o sol vai baixando no entardecer a sua luz ela começa a se projetar e produzir a nossa vista uma espécie de um prisma de cores então se a menina com seu colo de cal tem uma coloração pelo colar de corais quando o sol vai baixando ele faz uma fragmentação da luz de forma que o cume das colinas ele também começa a ficar meio furto a cor tomar uma coloração até então não vista por quem observa e pela própria Carolina que brinca ali mas há uma expressão nessa poesia que é uma expressão estranha ao mundo a cena em si quando você lê e você termina a sua mente te obriga a voltar no texto e tentar entender o que são as colunas da colina porque numa colina quando se brinca numa colina você tem colunas o que são colunas da colina a colina você primeiro que coluna é algo é algo referente ao mundo da arquitetura a colina é construída você não encontra colunas andando na natureza não sei numa figura de linguagem como as colunas dos ciprestes o que seriam os troncos da árvore cipreste mas uma analogia aqui é claramente a coluna as colunas da colina então a mim me parece que nós temos aqui nesse poema um aspecto divino sendo trazido porque quando Carolina caminha corre dentre as colinas ela está ali também num templo onde há colunas para aquela criança para aquela criança neste momento por quem vê por quem assiste aquela criança iluminada abençoada então essa criança corre em meio a colunas então me traz a sensação de que a Cecília Meirelles está nos remetendo a uma criança adorada a uma criança no seu momento sagrado uma criança no momento da vida humana sagrado que é a infância então há algo de sacro nesse poema há algo de sacro aqui nesse momento que Carolina brinca e há alguém que a observa se de outra colina se de um ponto mas há alguém que observa e vê essa cena sagrada da brincadeira pessoal é interessante é importante que você entenda a diferença e as situações a diferença das situações em que se lê para a criança e em que se lê com em que se lê para a criança e em que se ensina a criança a ler tá bom então são duas situações diferentes você não pode confundi-las quando você tem uma criança muito pequena ou se quer iniciar a criança na leitura primeiro de tudo você precisa saber ler então você precisa conhecer né se você não conhecer e se colocar a ler não é proibido tá se você não conhecer e quiser introduzir a criança num mundo desconhecido para você o que vai acontecer é que vocês dois entrarão juntos o que também é bom tá mas apenas vamos fazer tudo aqui racionalmente sabendo de onde onde nós estamos entrando tá bom se você não tem contato com poesia você nunca gostou de poesia você não conhece poesia então você sabe que você vai descobrir a poesia junto com o seu filho junto com o seu neto com o seu sobrinho tá bom se você conhece a poesia você sabe declamar você sabe o que são versos o que são estropes então você já vai ter uma facilidade maior eu peço apenas para que se você conhece se você sabe se você já foi nesse mundo no mundo da literatura no mundo da poesia eu peço que você respeite respeite aquele campo descoberto pela criança é muito ruim quando você vai ver o filme com alguém e a pessoa fica o tempo todo ó presta atenção hein agora é importante ó essa cena aí ó essa cena aí vê o que você vai achar é muito ruim porque a pessoa já foi e ela não ela não entende que você tem o mesmo poder de descoberta que ela então ela foi primeiro descobriu e agora ela quer te dar pistas né isso que se chama de spoiler hoje né a pessoa quer te dar pistas do filme isso é muito ruim e na literatura a criança também passa por isso quando o pai fica a todo momento ó minha filha ó vou ler o poema ó presta atenção que letra que mais se repete no poema não faça isso tá bom então o que você deve fazer respeite o poder do autor leia o poema leia e não faça uma prova automática com o seu filho é muito chato isso você lê o poema e termina e aí e aí e aí e aí Valentina o que você entendeu hein o que você entendeu diz aí diz aí pra mim deixa eu ver se você entendeu mesmo não faça isso leia o poema a arte ela eleva o leitor a arte eleva o ser humano naturalmente por si mesmo então não tente arrancar algo do seu filho apenas entregue pra ele doe-se doe-se se você for ler pro seu filho doe-se sirva o seu filho tá se coloque ali como um servidor do seu filho leia pra ele de repente ele é pequenininho não tá numa numa idade em que ele consegue ler né sozinho então leia pra ele entendeu senta o seu filho ali no seu colo deita com ele na cama fica num ambiente com ele onde facilite a concentração dele por ele ser uma criança ele tem mais dificuldade de concentração ajude ele nesse aspecto tá bom antes da leitura não pegue o seu filho tire ele do videogame fale assim agora senta aqui que eu vou ler pra você Vinícius de Moraes não faça isso tá você vai torturar o seu filho não torture o seu filho se você quer ler poesia pro seu filho se você quer ter um momento com ele de adentrar no mundo da arte primeiro prepare o espírito da criança então se você quer ler com ele às 21 horas quando for 20 horas né leve conduza o seu filho a atividades mais calmas toma um banho né toma um banho poxa passa aquele shampoo lá que o papai comprou que a mamãe comprou quer aquele shampoo bem cheirosinho e tal o próprio aroma já vai relaxar a criança vamos jantar faz uma refeição com a criança converse com ela tranquilamente quando der 21 horas ela já estará preparada para aquele momento então prepare o espírito do seu filho tá preparou o espírito do seu filho da sua filha o que você vai fazer leia pra ele leia o poema poxa gostou filho achou legal achei papai muito legal vamos ler mais um a gente lê mais um aí para aí você lê mais um e acabou não precisa perguntar pra ele tá bom ao longo desse exercício com o passar do tempo ele vai falar com você olha lá papai a menininha o nome dela é Carol parece aquele poema que a gente leu né ah não lá era Carolina e tal a própria criança vai começar a te entregar né ela vai começar a te entregar informações isso significa que ela está absorvendo informações isso que a arte tem para fazer conosco a arte nos enriquece e faz com que a gente cresça junto a ela cresçamos com excelência né com desejo por excelência eu estarei aqui nessa série apresentando para vocês diversos autores porque no Brasil nós temos muito material para ser estudado de poesia infantil todos eles incríveis tá bom então eu pretendo trazer para vocês Vinícius de Moraes Olavo Bilac Ruth Rocha Ana Maria Machado vamos trazer mais Cecília Meirelles né esse próprio livro aqui essa obra é gigantesca é excelente eu quero ler vários outros poemas aqui tá bom junto com vocês mas nesse primeiro vídeo eu queria fazer essa apresentação tá essa apresentação a vocês do mundo da poesia e do mundo da literatura infantil nos próximos vídeos eu posso me furtar de dar essa introdução mais técnica aqui mais introdutória né do mundo da literatura e fazer mais leitura de poemas tá bom então eu agradeço a presença de todos vocês e convido a estarem ligados aqui esse vídeo está sendo colocado né está sendo aqui disponibilizado no Instagram e também no YouTube então se você gostou eu peço que você esteja aqui inscrito